O BR, CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta aqui no CBN Esportes, segunda edição. Galera tá mandando mensagem aqui via o YouTube, a Claudete, que acompanhou a Claudete. Obrigado, Claudete. Ela que é uma das mulheres que fazem parte da CBN aqui, que nos ajudam a estar no ar. O Guilherme Cornélio, saudade do futebol campineiro forte. Volta, Red Bull! Abraço corintiano pra vocês. Carlos Henrique, ponte tem que entrar com uma SAF urgente. Depende, depende. Não é só ter a SAF que resolve, gente. O Osvaldo Dalmédico, boa tarde. Acho que a ponte não cai. O Guarani não classifica. E o Amaro Fernandes escreveu. E o Santos vai cair! Calma, Amaro. Calma. Vamos falar da macaca, viu? Bota o hino da ponte aí. Quer ouvir o hino? Meu querido. Tem gente que arrepia. Nossa, tem gente que arrepia até o hino. É, cabelinha, mas é sem dúvida. A gente brinca pra dar uma descontragida, mas a situação não é das mais fáceis. A gente, ontem, ontem não, a gente tava até brincando, entre aspas, nos corredores antes do programa, falando, tava conversando com a Claudete, com o Marcelo, com o Bolachinha. O que é a Série A2? Gente, é um negócio terrível. É um negócio terrível. Isso. Carlão, recentemente a gente fez Série A2 e Série C com o Guarani. Eu acho que a Série C é ainda pior que a Série A2. Então, eu já acho o contrário. Eu acho que a Série A2, ela consegue ser um pouquinho pior que a Série C ainda. É, mas aí você tem que contar a distância. Não, eu digo em termos de estrutura de times. Tudo bem. Porque, falando em futebol brasileiro, como a Série B tá muito forte hoje, muito, muito forte, então a Série C, ela tem uma tendência cada vez mais... De se fortalecer mais. De se fortalecer também. Tanto é que já está, né? Sim, já está. Você pega Figueirense, tá numa Série C. Vitória tá numa Série C. Aí você pega a Série B, os gigantes, né? Grêmio, Vasco, Cruzeiro. Criciúma subiu recentemente. É, mas você pega a Série C hoje, ela tá se qualificando. Tá. Aliás, não sei não se já não chegou a hora da CBF mudar a Série C. Tornar ela parecia com o mesmo regulamento de Série B e Série A. E a Série B você coloca 80 clubes. Eu não sei se já foi liberada essa proposta, Jadão, da Série C. Turno único e classificam-se os oito primeiros e fazem o mata-mata final. O mata-mata depois. Aí seriam 20 clubes, né? 20 clubes. A Série C já é 20 clubes, né? Já, só que ela é... A Série B que tem mais, né? Ela é 20, só que ela é dividida em grupo A, grupo B, 4, 4... É meio que regionalizado. É. Mas se tiver um investimento de uma televisão, dá pra você transformar a Série C no mesmo regulamento de uma Série A e de Série B. Aí sim você faz uma Série D um pouco mais inchada. Porque a Série C, ela está se qualificando com grandes equipes, né? Com equipes de capitais, vitória, poxa. Poxa. A torcida gigantesca. O Figueirense que é uma força também lá no sul do país. E a Série A2, principalmente por ser um mata-mata, né? Pô, se a gente pegar o que a gente sofreu com o Guarani aqui... Pô, o Guarani subiu em 2018. Ele disputou... Ele disputou 14, 15, 16, 17, 18. Ô, cara, não, sem querer te cortar, mas já são 4,57, meu cara. Nossa senhora! Vamos falar. A prosa tá boa, né? Vamos lá, Pio. Vamos ouvir o Luca. Vamos diretamente, então, ouvir o Luca, que falou... Quem não acredita, pode pedir pra sair. O mais importante é nós entendermos que o momento é difícil, é complicado, né? A gente teve partidas em casa que precisaríamos do resultado, não conseguimos. E agora temos uma parada dura fora, mas temos condições. É difícil, é, mas ninguém falou que seria fácil. Então, se nós não acreditarmos, quem não acredita não tem que estar aqui. Então, eu, como, né, entre aspas, um líder do grupo, um dos líderes, posso dizer que nós vamos lutar até o final, independente do que aconteça. Pode ter certeza que vamos lutar até o fim e acredito muito que a gente possa conseguir um bom resultado aí no sábado. Bom, e foi dia de declaração de dois líderes, né? Porque, como o Luca disse, eu, que sou um dos líderes, o Luca disse, o Dedé também se pronunciou através das redes sociais e até forte a declaração, dizendo que foi um dos piores dias da vida dele, um dos piores dias, um dos piores sentimentos que ele já teve enquanto atleta profissional. A falha no último jogo pediu desculpas ao torcedor e aos companheiros e à nação ponte-pretana, o zagueiro ponte-pretana. É, eu não consigo imaginar o que o treinador tem que conversar, principalmente no papo com esses atletas, Carlão. Não consigo imaginar. Eu acho que só sendo um Hélio dos Anjos, que é experiente, que tem uma boa verbalização, é um cara que vai muito pelo emocional, mas, cara, você enfrentar um grupo, né, 30 pessoas, um grupo que passa por um momento complicado, que não consegue o resultado, imagine você extrair o quê pra enfrentar um adversário tão difícil como é o Corinthians? é talento, né, por isso que esses caras ganham bem. A gente critica e tal, mas pensa que é fácil, cara. Não é não. É difícil, cara, é complicado. Mas é... tem que ser profissional, não tem jeito. Eu acho que esse discurso do Luca é muito válido num vestiário pra você motivar, é um cara que está se doando, é um cara que está brigando pela artilharia. Essa é a postura que tem que ser. Vai dar certo ou não? Não sei, provavelmente não dê certo, mas... Oi, é um cara que está levando literalmente o time nas costas, né, o time tem oito gols do campeonato, o Luca tem seis, gente. Feliz por um...